Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora para mais um vídeo aí, para mais uma dica bacana, né? Então, Pedro, eu vou compartilhar com vocês aqui, essa X-Port aqui, tá? É o famoso motor Dragon, né? E tá com barulho nervoso aí, vocês percebem aí, ó? Então, a gente vai fazer um procedimento aqui, vocês vão acompanhar, e no decorrer do vídeo a gente vai passando para vocês aí, tá bom? Deixa eu mostrar. Esse é o motorzinho funcionando, olha o barulho. Beleza, esse é o barulho que tá no motor aí. A gente vai tirar aqui fora, a gente vai ver uma... Vamos remover o kart dela, e passar um detalhe para vocês aí, que é bacana, sobre a aplicação do óleo, né? Então, vamos lá desmontar, e ver se a gente resolve esse problema, se... Esse barulho aí, galera. E a bitela é bonita, hein, galera. Estou de bola, eu. Praticamente. Ela ficou bem gostosa nesse painelzinho aqui, galera. Ficou top aí o painelzinho, o display dela aí, ó. Show de bola. Vamos desligar ela? Ó, que silêncio. Agora vamos lá que eu vou desmontar, e a gente vai mostrar aí passo a passo aí o que a gente... Passo a passo não, né? Em relação a esse barulho aí, a gente vai falar sobre ele. Bora lá? Então, galera, então aqui, eu removi fora lá, né? A gente removi o kart dela, e realmente, galera, a aplicação de óleo errado, usar o óleo... Esse aqui tem que ser o óleo específico dele, né? Vou ver certinho as informações pra passar pra vocês aí. Mas você não pode colocar um outro óleo, porque ela vai atacar a correia. Aí, quando ela ataca a correia, ela vai sortar micro partículas da correia, aonde ela vai parar. É isso aí, no pescador. Até eu fiquei meio aqui, entendeu? Deixa eu lá, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu fazer aqui, galera, isso. Olha a minha lâmpidinha ninja lá, hein? Ó, então vamos lá. Aqui eu removi o kart, tá? Isso aí é por baixo do motor, né? Agora dá uma olhada aqui dentro, galera. Olha a situação que tá isso aí. Entupidaço, soltou todos os resíduos, né? Da correia dentada, né? Então a gente vai ter que remover fora aí. Galera, impressionante, né? Situação. Aqui, no caso do kart, galera, é um kartzinho tranquilo, né? Você não vê assim um... Prestígio nele, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui. Ó. Tá vendo, ó? Essa aqui é a parte da... Material da correia. Bom. Beleza. Ó. Beleza? Vamos tirar foto. Galera, aqui eu vou começar a lavar. Ó, dá uma olhada aqui que saiu de lá, ó. Fiz aqui tudo o pedaço da... Que soltou da correia de... De sincronismo lá, né? Então a gente vai dar uma boa limpada lá. Fazer a aplicação do óleo correto. Beleza? Ó lá, agora você já consegue enxergar lá o... O tal do pescador que a gente fala, né? Não vou dar uma lavada nele aqui, mas é interessante, né, galera, ó. Essa aí é a construção dele. Tem um contrapeso. Aí eu mostro pra vocês certinho lá o contrapeso. Vou lavar tudo isso aqui. Aí depois eu mostro no carro lá pra vocês. Beleza, galera? Ó, galera, pra quem não conhece, né? Eu também não conhecia. Tô vendo agora por baixo, primeira vez. Esse aí ele tem um contrapeso aqui. Tá interessante aí, né, galera, ó. Esse é um contrapeso que ele tem aí no eixo. Ó, né? Tem ali, mas tá tudo limpinho aqui. Bacana aí, ó. A colocação aí do projeto, né? Ó o tamanho do contrapeso da criança, hein? Beleza, galera? Bora montar de volta, limpar certinho, trocar o filtro e instalar novamente. Galera aqui, deixei zerado, hein? Tô zeradinho aqui a peça, tá? Agora aí, ó. Show de bola aí. Aquele que vocês veem lá é no fundo dela, tá? Zeradinho aí. Top de linha. Bora. Tem um anelzinho de vedação aqui, mas tá tudo zeradinho. Que tá com 50km esse carro ainda aqui. Você vai usar o mesmo aí. Bora. Bora montar de volta no lugar, né, galera? É isso aí. Montar lá. O kart. Limpo também, tudo certinho. Vamos instalar essa onda. Ó, galera. Eu fui lá buscar na Ford o óleo, né? Que eu passei aí do Motor Dragon, né? A recomendação dele é esse óleo aí, ó. Deixa eu apagar aqui, galera. Ó. Esse é o óleo que eu peguei lá na Ford, né? Motorcraft aí. Beleza. Tem um QR Code aí, ó. Pra você acessar, né? Depois tem aqui as especificações. Vamos ver aí. Qualquer coisa dá um pauso aí, galera. Deixa eu... A especificação dele atende ao... Beleza. Isso aí, ó. O óleo, né? Se quis filmar aí perto aí. Faça alguém que esteja uma dúvida, né? Sobre o óleo. Então a gente tá aqui com o óleo pra ela. 5W20, né? Tem a especificação aí embaixo. 100% sintético. Eu já aproveitei e peguei aí o... Filtro de óleo original também, né? Caso o pessoal queira aí, tá aí o... O filtro aí. Beleza, galera? Depois a gente vai acessar esse QR Code aqui. Eu vou bater uma foto dele. Vai se coloca na tela pra ver se a gente pega alguma coisa. Beleza, galera? Bora instalar? Agora já tá tudo certo ali. A bandeja é por causa da sujeira. Não repara, não. Agora vamos... É... Montar tudo certinho aqui. Colocar o óleo. E vamos funcionar. E vamos ver se aquele barulho todo sumiu. Beleza? Galera, a gente vai colocar o óleo. Vamos ver aí a coloração dele. Parece que ela é mais diferente. Vamos ver. Tem o aspecto mais dourado. Eu vou comparar esse detalhe aí. Tá? Mas colocando aí. Só nível de detalhe mesmo. Galera, aqui... Aqui deu ruim. Não deu problema aqui, né? Eu montei tudo certinho, igual vocês acompanharam aí. Fiz a limpeza, tudo. Montei, porém, o barulho... Deixa eu abaixar aqui que eu tô sozinho, não. O barulho não... Ele não parou, né? Aí a gente arranca a tampa de óleo aqui. Você não vê aquele fluxo bacana de óleo subindo. Né? Ó, essa imagem que vocês vão ver aí agora. Tá vendo? Essa é uma imagem, tá? De uma outra que eu fui ver lá só pra confirmar o tanto de óleo que sobe. Ó. O tanto que tá subindo. Né? Agora... Agora a gente vai colocar ela aqui, ó. Vamos ver lá, ó. Essa aqui é ela agora. Ó a diferença aí. Quer dizer que na primeira imagem lá... Eu tive bastante óleo. Essa imagem dela, vocês veem que não tá subindo óleo pra cima. Porém, no filtro eu tenho lá o óleo. Mas só se passou sujeira lá, entupiu algum canal de lubrificação. Ela tem uma válvula no pezinho do filtro lá. E a gente vai mudar uma verificada nela também, galera. Beleza? Ó, galera. Aqui, esse sinal que vocês estão vendo aqui no osciloscópio. Né? O que que eu tô pegando? Essa bomba de óleo aqui. Tem as bombas modernas. Hoje elas são... Vamos dizer assim, ó. Essa é uma solenoide lá, né? Aí, ela vai aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Onde tá essa válvula. Vocês estão vendo ali a garra do osciloscópio aqui, o massa. E ali eu tô pegando o sinal ali daquela solenoide, né? Então a gente vai... A solenoide aqui. Eu vou funcionar. E a gente vai ver o sinal que a gente tem desse sensor aí, tá? Vamos ver. Ela tá funcionando aí. Invertei o sinal. Fizei aí uma alteração. Mas a gente percebe, né? Vamos ver aqui, galera. Se eu consigo mostrar pra vocês um detalhe. Eu quero ver. Mesmo eu acelerando, eu não tenho aquela avaliação, né? Então a gente vai dar uma verificada no sensor. Vê se eu tiro ele fora lá, galera. Aqui tem o teste, né? Eu tô fazendo um teste em porcentagem. Pra mim avaliar o mecanismo dela, né? Pra ver se tinha sujeira, alguma coisa. Mas também está em ordem, né? Ela faz o controle aí, já. Vamos ver. Tá vendo? Tá livrinha. Chega até com os piores a joinha. Então eu sei que o meu problema não tem nenhum problema. Não afetou. Não teve sujeira dentro desse componente aqui. A gente fazendo um teste aí com o igniteste sinal PWM. Tá jogando um sinal ali. Aqui nessa válvula. Beleza? Então bora montar ela de volta e ver aqui o caminho que a gente vai tomar. Beleza, galera? Mas essa aqui tá próxima ali do filtro de óleo. Ó, galera, ó. Funcionando aí sem, ó. Não sobe nada de óleo. Não tem problema. Galera, ó. Que nós funcionamos aqui certinho. Aí, ó. Mostrar pra vocês aí, ó. Ó. Ó o que tá caindo aqui dentro. Que diacho que é isso? Pega aí. Segura aí, segura aí. Aí, galera. Tem mais essa ainda. Não sei lá. Que diacho que derrubaram aqui dentro. O que que aconteceu, mas... Esse não faz parte, não. É. Vamos ver o que que vamos acertar. Parte de corrente. Correia, né? Essa aí é a correia, galera. Pra quem não conhece, aí, ó. Ó. Ó, você vê na altura dos dentes aí, galera. Ó, quanto que machucou aí, ó. O óleo agrediu aí, ó. A correia. Na minha opinião, é uma substituição. Ó, galera, ó. Ó. Comeu o comando. Já começou com o meu comando, né? A falta de lubrificação. É complicado, né? Mas é isso aí. Essa peça que nós removemos pra... Pra ter uma... Pra ter uma ideia aí. Beleza, galera? Galera, aqui. Tá no caso dessa X-Sport que eu montei tudo ela de novo aqui. Beleza? É. Vai ter que... Infelizmente, aí vai ter que... Abrir o motor dela, né? Porque esses giros aí, o óleo não sobe pra cima, né? Mas aqui na oficina, a gente não mexe com o motor. Não faz assim a parte de montagem. Tem que ficar o motor fora. Por causa da correria da oficina. Pra vocês terem uma ideia. Tá? Tudo isso aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera. Ó. Isso aqui foi tudo... Que soltou da correria. Por causa da aplicação do óleo. Errado, né? No caso dela. Não pode colocar o óleo 530. Se você estiver assistindo o vídeo e foi colocado o óleo 530. Esse é o final dele. O óleo 530 levou o motor no local. Seja ele comeu o comando. Entubiu todo o pescador porque o óleo agrediu a correria, né? Então eu deixei aí a viscosidade do óleo pra vocês, tá? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ah, que essa aqui eu vou levar pro... Vai pro meu irmão lá que ele vai desmontar ela. Pra ver. Posso ser que esteja em um próximo vídeo aí da... Do real problema lá. Se ele enroscou na... Na... Na galeria. Se ele enroscou entre a junta do cabeçote. Qual o ponto. Mas eu deixo vocês antenados aí. Acompanha no canal aí que eu ainda vou... Vou deixar alguns detalhes dela. Beleza, galera? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra receber os vídeos quando a gente postar. Na descrição desse vídeo tem o e-mail, o endereço, tudo certinho da oficina. Caso queira falar com a gente já é só mandar por e-mail. Eu passo no meu WhatsApp e a gente bate um papo. Beleza, galera? Forte abraço. E bora desmontar um Dragon. Aplicação de óleo errada. Bora, ó. Aplicação de óleo errada.